Aô, Boteco da Facilha, meu parceiro Diego Rios Raquel, eu te amo, parecia ser verdade, ei Raquel, abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais prendeu Quando o seu lavou dele sofreu, que fez curativo e você foi, eu tinha que ser Logo eu, que escondeu pra cair na armadilha, logo eu, que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor tendo aumentar, cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista E no filme dele você, eu só fiz o papel de dupla e vale um Oscar de melhor atriz Pra você Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais prendeu Quando você largou dele sofreu, que fez curativo e você foi, eu tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha, logo eu, que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a montanha aumentar, cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista E no filme dele você, eu só fiz o papel de dupla e vale um Oscar de melhor atriz pra você Vai um Oscar de melhor atriz pra você Cê fez meu coração de isca Vacina no boteco